O Tema Livre está de volta e vamos continuar falando sobre o trabalho dos bombeiros aqui em Marília. Vereador, os bombeiros não só atendem ocorrências, também realizam trabalhos preventivos na cidade. São várias as atividades, agora a gente vai falar especificamente sobre isso. Eu acredito que o trabalho preventivo, ele traz um resultado excelente. Eu acho que todos nós deveríamos trabalhar na prevenção, na nossa casa, no nosso trabalho. E o bombeiro também faz essa prevenção e não trabalhar somente na repressão, no caso aqui, de matas e assim por diante. Então, eu gostaria muito de ouvir essa questão. A gente poderia começar, Major, esse trabalho que o bombeiro tem, essa parceria com as escolas do município, que trabalha com as crianças, que a gente fala, no meu tempo pelo menos, falava que a criança era o futuro do país. Então, acho que na questão prevenção, dá para pensar igualmente. Sim. Então, nós temos um programa chamado Programa Bombeiro nas Escolas. E o nosso bombeiro vai até a escola, capacita uma série de multiplicadores, que são os professores da rede pública, para estarem trazendo para a discussão, junto às crianças, os temas relativos à prevenção. Então, eles começam a ter noções do que é segurança, segurança doméstica, do número de acionamento do Corpo de Bombeiros, que é o 193. Começam a se preocupar com algumas questões de segurança, usar o cinto de segurança, questão de não mexer com fogo, questão de produtos químicos, produtos de limpeza. Então, é uma cultura geral de prevenção, certo? E esse programa, ele sempre termina com um teatro que os bombeiros vão assistir, que as crianças fazem esse teatro para o bombeiro na escola, fazem uma apresentação dentro de todos os temas que elas aprenderam, e vêm até o quartel e fazem uma visita, para conhecer o quartel, conhecer as viaturas, conhecer o bombeiro, ver alguns equipamentos. Então, é um trabalho que traz para a criança essa mentalidade prevencionista, a gente considera extremamente relevante. E, além disso, o bombeiro também realiza, tem participações em semanas internas de prevenção, acidente de trabalho, se parte das empresas, a gente faz palestras de primeiros socorros, a gente está sempre procurando ocupar os espaços, transmitindo alguma coisa relativa à cultura prevencionista. Capitão, esse trabalho nas escolas, ele é feito todo mês, regularmente, ou assim, tem um tempo? Na verdade, ele é feito toda semana. Nós temos um calendário que, da rede municipal, nós conseguimos atender todas as escolas, ou seja, todas as crianças na faixa etária entre 6 e 7 anos, eles passam por esse conhecimento. E o mais interessante das crianças, como o próprio Maurício disse, é que eles também fiscalizam os pais, além de trazer aquele conhecimento em relação a o que, como deve ser guardado, por exemplo, os detergentes, materiais de limpeza em casa, sobre segurança de piscinas, até regras do trânsito, as crianças colaboram bastante, mostrando para os pais os conhecimentos que eles adquiriram e chamando atenção em relação ao que foi orientado para eles. Além desses trabalhos que o Major citou, a gente também tem campanhas semanais, de panfletagem, até a gente monta stand, ensina as pessoas que estão passando por ali a fazer a resultação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca, que ele citou. O trabalho em si, de prevenção, ele é o foco do corpo de bombeiros hoje, porque nós sabemos que a área que o bombeiro atua é muito crítica. Então é muito melhor que ela não ocorra do que a gente ter que chamar o corpo de bombeiros para intervir. A intenção é prevenir que aconteça. Se acontecer, se não tiver jeito, nós estaremos lá para atender, mas a ideia é que não aconteça. Nas empresas que a gente observa, tem amigos que têm comércio, empresas e assim por diante, a gente observa que de tempo em tempo o bombeiro faz vistorias nessas empresas. E por vezes, até eu falo, porque tem amigos que pensam dessa forma, que acham que é uma iniciativa do bombeiro. Então eu gostaria muito que você falasse, Major, é uma legislação e cabe ao bombeiro fazer, tanto a orientação quanto a fiscalização e vistoria também. Então eu acho que era importante a população saber desse trabalho, de que forma que é e o benefício que traz esse trabalho dos bombeiros. Maurício, o que você está falando é sobre a área técnica do corpo de bombeiros. O que é a área técnica? Por conta de exigência legal, toda a edificação para conseguir o seu alvará de funcionamento, a documentação que tem que ser fornecida pelo corpo de bombeiros é o auto de vistoria da edificação. Então, para que isso ocorra, o bombeiro funciona como um órgão consultivo. A pessoa contrata um profissional, esse profissional faz um projeto de prevenção, certo? Dizendo o que ele vai colocar naquela edificação para protegê-la ativamente e passivamente, certo? Esses equipamentos, para as pessoas terem ideia do que é, são os hidrantes, são as iluminações de emergência, são as sinalizações de emergência, são os equipamentos que vão dar combate antes da chegada do bombeiro. Então, veja, eu estou pensando em uma edificação, estou pensando, por exemplo, em um local de reunião de público, estou pensando em um bar, em um restaurante, em uma boate. As pessoas que estão ali, dentro, num princípio de incêndio, têm que ter minimamente condições de sair do local. Então, esse local tem que ser contemplado o quê? Por saídas de emergência. Essas saídas têm que estar devidamente sinalizadas. A pessoa tem que, num momento de desespero, olhar e ver uma sinalização que a conduza para fora dessa edificação. E o bombeiro é quem vai dizer o quê? Se o que a pessoa, aquele profissional, projetou, está de acordo com a necessidade daquela edificação, em razão da população que ela vai ter ali, do número de pessoas, em razão da complexidade do local. Nós tivemos recentemente aquele incêndio num hospital no Rio de Janeiro. Viram como é importante você conseguir sair da edificação. Como é importante você ter o quê? A retirada da fumaça do ambiente. Como é importante você ter uma central de detecção e alarme, que vai avisar as pessoas logo no início do evento, para as pessoas terem tempo hábil de sair dali, se proteger. Então, tudo isso é necessário. É graças às mudanças de legislação, graças à exigência desses equipamentos, desses elementos de prevenção, que nós não verificamos hoje, tragédias como já aconteceu no estado de São Paulo, do Andraus, do Joelma, do incêndio no Grande Avenida. Hoje não ocorre mais. Por quê? Existem sistemas que, num princípio de incêndio, vão detectar, vão dar um alarme, um sprinkler que vai abrir, um chuveiro automático que vai iniciar o combate. Nós temos a exigência de brigadistas, vão ser aquelas pessoas que estão no local, para ajudar as pessoas a saírem do local, para dar o primeiro combate no princípio de incêndio. E a edificação é segura no sentido do quê? Dela não se destruir antes ou durante o trabalho do próprio corpo de bombeiros. Imagina você não ter estruturalmente segurança para que o bombeiro entre no local e aquela edificação vem abaixo, fazendo como vítimas, os próximos momentos que estão combatendo o sinistro. Então, tudo isso é extremamente favorável. As pessoas não têm que ver isso como um problema, uma preocupação. É tudo isso que garante o quê? Segurança para os usuários daqueles estabelecimentos, daquelas edificações. Então, as pessoas fazem o laudo do que tem, se está seguindo todas as regras, mandam para os bombeiros, os bombeiros fazem a vistoria para aprovar ou não? É, basicamente são dois momentos. O momento que eu tenho que aprovar o projeto. Então, eu falo assim, olha, eu tenho essa edificação, ela tem essas características, eu vou colocar esses equipamentos. Está certo? O bombeiro fala, está de acordo. Esse é o momento do planejamento do projeto. Tive o projeto aprovado. Agora vem a execução do projeto. Após executar tudo aquilo que foi previsto, ela pede uma vistoria, o bombeiro vai ver se está tudo funcionando de acordo. Aí ela consegue o alto de vistoria do corpo de bombeiros. É, deu para entender. Vereador, algo muito importante que a gente tem que tocar, que a gente está tendo muitos casos atualmente de suicídio na cidade, né? E os bombeiros devem fazer algum trabalho preventivo nessa área também. Isso, inclusive, da minha parte, até uma preocupação, né? Porque já teve casos na família e não só por isso. É um, acho que o mundo, acho que vive esse momento, todos nós, de alguma forma, estamos em crise. E eu acho que uma das unidades, dos órgãos que primeiro é acionado, é o bombeiro. Quando pessoas estão na tentativa de um suicídio, eu acredito que sejam os bombeiros. E eu tenho conhecimento que eles têm um trabalho a esse respeito, uma abordagem mais técnica nesse momento. E aí eu gostaria que ou a capitã ou o major falasse a esse respeito para a população também saber desse trabalho e, mais do que isso, o que talvez nós, enquanto cidadão, poderíamos fazer? Eu queria que a Lorela falasse da parte da abordagem técnica, que é algo que a gente teve condições de treinar 100% do efetivo aqui do grupamento de bombeiros na parte teórica e prática. Então eu queria que a Lorela falasse sobre isso um pouquinho. Nós tivemos uma mudança de protocolo, que é relativamente recente, de que a nossa abordagem, geralmente, era a nossa prioridade numa ocorrência com o tentante, era tirar ele da situação de risco. Então o que nós fazíamos? Nós usávamos técnicas para tentar tirar ele o mais rápido possível daquele perigo que ele estava se colocando. E nós tivemos essa mudança de protocolo, da abordagem técnica, que ela passou a focar no estado emocional da vítima. Então como é feito isso hoje? É um trabalho mais demorado, é um trabalho muito mais técnico, só que a gente cria um vínculo de confiança com o tentante e, através desse vínculo, a gente ou convence a sair dessa situação de risco. Então, basicamente, não somos mais nós que tiramos ele da situação de risco, que sim, ele que desiste de tentar. Isso cria um vínculo, cria uma confiança e ajuda, inclusive, na recuperação do tentante. Então, através dessa mudança de protocolo, nós tivemos algumas pessoas que foram para a escola de bombeiros realizar o curso e depois vieram para cá, para a nossa unidade, como multiplicadores. E nós temos o orgulho de ter passado 100% do nosso efetivo por esse treinamento. Então, hoje, todo o nosso pessoal é capacitado para fazer esse tipo de abordagem. De tratar a pessoa com empatia, com humanização e evitar que ele tente novamente. E, se ocorrer, que ele tenha esse vínculo de confiança com o bombeiro. Pode até ser que não seja o mesmo bombeiro que vai fazer a abordagem, mas ele já tem esse vínculo de confiança com a corporação. E isso já foi verificado, inclusive, que ajuda no tratamento posterior do tentante. É isso mesmo, gente. O foco principal dos bombeiros é salvar vidas. Vereador, passa muito rápido esse bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Vixe, eu que agradeço novamente. Agradeço a população de Marília que está nos assistindo, prestigiando aqui o corpo de bombeiro. E eu queria que, em nome do Major Marcelo e da Capitão Lorela, agradecer a cada um dos policiais militares, dos bombeiros, que eles sim, na verdade todos nós, mas diariamente você vê lá no HC, quando você chega por lá, eles estão chegando com paciente, ou na rua, ou em alguma casa, atendendo. Então, o nosso agradecimento a esses profissionais, os nossos parabéns pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação exclusiva que eles têm com a nossa população. Então, obrigado, bombeiros, policiais e militares da nossa cidade de Marília. Major, obrigada pela sua participação. Sim, obrigado pela oportunidade mais uma vez, né, estar falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa realidade, divulgando algumas informações que eu acredito que são relevantes para a nossa população. Capitão, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês mais uma vez pela oportunidade do Corpo de Bombeiros divulgar o nosso trabalho. E você fica agora com a programação da TV Câmara, e a gente se vê no próximo Tema Livre. Até lá, fique com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho